Não é esse? Então, e outra coisa, pensei, o salário no final do mês, quem vai gerir o salário? A mola, a chibaba? Ei, quem vai sair? Quando entrar o salário, quem é que vai gerir essa parte do salário? A chibaba, a mola, entrar, vamos ver quem é. Quem vai gerir? Ei, 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 quem vai gerir? Lá na pica, até escrito quem é essa história? Não vai gerir? 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 Eu quero te ensinar uma coisa. O homem provar, não é isso? A mulher que não fica em casa cuidar, preparar as coisas, não é? Você não pode preparar alguma coisa sem chibaba nesses últimos tempos. Então é assim, até no laço. O homem trabalha, recebe o dinheiro e entrega a esposa para a chibaba. Vamos lá. Vamos lá. O homem trabalha, recebe o dinheiro e entrega a esposa para a chibaba. Mais calma. Vamos lá. O homem trabalha, recebe o dinheiro e entrega a esposa para a chibaba. Vamos lá. 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 Deus te envolve na vida Por aqui Ainda não é o que eu quero Por aqui O que eu quero é Não vou deixar o bambu A missa, o bambu Não vou deixar o bambu A missa, o bambu 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 O bambu